A viúva negra tem a fama de assassina. Será mesmo que elas matam o macho, ou isso é uma crença? Olá gente, eu sou o Claudio Maurício, biólogo do Instituto Vital Brasil. Antes de a gente explicar a origem da crença das viúvas negras matarem os machos, é interessante a gente entender a origem do seu nome. É normal para as pessoas utilizarem os padrões de colorido para dar nome aos animais. Isso ajuda muito em algumas situações como, por exemplo, cobra coral, escorpião amarelo, aranha marrom. O caso da viúva negra que vamos falar nesse vídeo não é diferente. A principal espécie norte-americana, a Latrodectus mactans, é um animal que apresenta predomínios da cor negra. E vocês sabem que, na cultura ocidental, a cor negra é sempre associada ao sombrio, ao desconhecido e até mesmo ao oculto. É claro, isso dá um aspecto meio místico para esses animais. Além disso, na época em que deram o nome popular de viúva negra essa aranha, ela era considerada a aranha mais perigosa do mundo. É importante lembrar que não se tinha tanta informação sobre o veneno dessa aranha como temos nos dias de hoje. Mas a intoxicação causada pela picada da viúva negra sempre chamou atenção devido a sintomas muito graves para a pessoa envenenada. Sabe uma curiosidade bem legal? O nome viúva negra veio da observação dos machos mortos pendurados na teia dessas aranhas. Na época, se acreditava que eles eram simplesmente devorados pelas fêmeas depois da reprodução. Isso é, na verdade, uma interpretação muito simples e fantasiosa de um hábito que, na verdade, faz parte do comportamento reprodutivo de algumas espécies. E esse comportamento tem uma importância biológica muito grande. Mas vale lembrar que esse comportamento não é uma exclusividade das vivas negras. Em outras espécies de aranhas, as fêmeas também se aproveitam do momento de proximidade da reprodução para usar o macho como alimento. E dentro do gênero Latrodectus, que é o gênero das vivas negras e que tem mais de 30 espécies descritas, esse comportamento pode acontecer com maior ou menor frequência entre os diferentes grupos. Ou seja, em algumas dessas espécies isso é observado com mais frequência. E temos espécies vivas negras onde isso simplesmente nem acontece. Vocês então já perceberam que a aranha-viva negra carrega essa reputação de assassina. Mas é uma fama injusta, porque não é isso que realmente acontece. A fêmea não mata o macho. Na verdade, é que após o ato da reprodução, o aparelho sexual do macho quebra e essa quebra ocorre pela vontade do macho. Ele quebra seu órgão reprodutor no momento do ato para bloquear ou pelo menos diminuir a possibilidade dessa fêmea se reproduzir com outros machos. Então, nesse detalhe, a gente pode ver o momento em que o macho retira o órgão copulador dele, que parece uma serpentina, de dentro do corpo da fêmea. Isso garante uma maior probabilidade de que o espermatozoide dele, e não do outro macho qualquer, vá fecundar o óvulo dessa fêmea. Só que o fato dele quebrar o órgão reprodutor dentro da fêmea leva uma consequência muito séria. Ele morre. Ou seja, as fêmeas, na verdade, não atacam o macho. Isso faz parte do comportamento de algumas espécies. Elas comem um macho depois da reprodução, porque qualquer animal morto na teia da aranha é comida para ela. No Laboratório Instituto Hospital Brasil, trabalhamos com duas espécies. Alatrodectus curacaviense, que é essa vermelha e preta, e Alatrodectus geométricus, que é essa de colocação amarronzada. Como no laboratório as fêmeas são bem alimentadas por nós, não há necessidade de elas comerem um macho morto na teia, pois não estão com fome. Então, normalmente, não observamos ela comendo o corpo dos machos, e na maioria dos casos, elas simplesmente desprezam esse corpo depois da reprodução. Agora, vocês sabem que as viúvas negras não merecem a fama de assassino que elas têm. Assassina somente a viúva negra nas histórias de quadrinhos e do cinema, que as nossas aranhas não são tão agressivas. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vamos trazer outra curiosidade para vocês. Sigam o canal do Instituto Hospital Brasil aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Tchau. 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 Tchau.